Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor O amor Amanhã Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Para um passeio Pra se divertir E nunca mais E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer Nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol E o sol Bem mais bonito E o sol Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração Tá te chamando A cidade está A cidade está deserta Que o vento me diz seu nome Perdoa se eu te acordei Perdoa se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir Eu queria ouvir Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu o seu coração Amor eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Porque sou louco por você Tem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa se eu ainda te chamo Se tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Se tudo acabou eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Obrigado Obrigado Esse salto alto Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a fala e me alucina Me vejo Sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a fala e me alucina Me vejo sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito de ser assim Me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito O último biscoito A última bolacha As bala que na ponte Eu levo faz assim As balas pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer Quero morrer Quero morrer Já passou um dia Já passou um dia E a noite vem E estou sozinho Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Caio na gotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto Mas eu insisto Em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você Ter sumido assim Deixou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade Ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso Te alcançar Te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Se tá em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade No mesmo lugar Eu tô em uma rádio da cidade Comigo, meu mel, tire o adeus das mãos, não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra a nossa canção, os nossos sonhos, enfim, o que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim, eu me enlouqueço de vez. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. E fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim? Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Obrigado. Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira e você chora olhando a três por quatro na carteira. Aí é quando dói Quando bata fechando, a garrafa secando, o sofrimento só tá começando. Aí é quando dói Tem doído demais Mas tô tentando Mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Tô peso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafa Entre copos e garrafas eu estou aqui Sobrevivendo Às vezes Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira e você chora olhando a três por quatro na carteira. Aí é quando dói Quando bata fechando, a garrafa secando, o sofrimento só tá começando. Aí é quando dói Quando ela termina, te dá uma rasteira e você chora olhando a três por quatro na carteira. Aí é quando dói Quando bata fechando, a garrafa secando, o sofrimento só tá começando. Aí é quando dói Aí é quando dói Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão O que nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de bondade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de bondade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Que me distramenta essa solidão Perde do seu rumo Não sei o caminho Perde minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Desse volta pra um vagabundo Desse volta pra um vagabundo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração A cada dia que se passa A existente O rosto tão bonito se perdeu A indiferença Que pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Esse é igreja Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vai com Deus Vai com Deus Se o amor ainda está aqui Se o amor ainda está aqui Se o amor ainda está aqui Vai com Deus E tente sorrir por mim Amor meu O destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Pra ser um sol Pra ser um sol Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas Nas horas mais sublime Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino tá atrasado Se o destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Se o destino tá atrasado Pra viver dos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Valeu, gente! Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Abençou meu coração Fico por aí sofrendo Tive o corpo e no teco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara Só me lembrar Só me lembrar de você outra vez Tanto erdo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Você saiu da minha vida Você saiu da minha vida Bagochou meu coração Fico por aí Fico por aí sofrendo Sua falta Se você não voltar Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa A vida já não tem graça Sem você aqui comigo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo O que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo Te quero, te adoro De tudo, amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo, te quero Eu te adoro De tudo Sua alegria me alegra Me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço, me dá beijo Me dá tudo o que quiser Que é por isso que eu não troco O meu amor por nenhuma outra mulher Porque eu te amo Te quero, te adoro De tudo, amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero, te adoro De tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo O que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo Te quero, te adoro De tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero, te quero, te adoro De tudo Porque eu te amo Te quero, te adoro De tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo E você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo. E você é meu mundo, por isso te amo, te adoro, de tudo. E tranquei no seu pensamento, então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei, pelas curvas do seu corpo. Eu enlouqueci, foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero outracar meu barco, a ilha, sob as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma gêmea onde andará. Não esqueço os bons momentos, de lazer com meu amor. Mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Explode, explode coração, em nome, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Não esqueço os bons momentos, de lazer com meu amor. Não esqueço os bons momentos, de lazer com meu amor. Explode, explode coração, em nome, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou. Explode, explode coração, em nome, em nome do amor. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Educado na leitura, o vento forte traz paixão, e esta saudade me matou. Aquele amor em todos, day, em nome do amor. Muito amor, meu Deus, membro forte traz paixão, e esta saudade me matou. E esta saudade ao vento forte traz paixão, de lazer com o conto. Meu Deus, me matou. Que as saudades, amazera com o maturidade, que os amados. O vento forte traz voice, may I the host, comma, mig Healthy as saudades, N óHz幻ige de Deus, LGBTQIA de Deus não domic��ada, Nossoneoovevocamma, fica só Felipe... Nosso amor, aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor Aquele filho, seria a nossa alegria E eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece Não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está E mais profundo eu tenho medo De pensar e te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mais profundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo O que sinto é tão profundo É muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Eu não sei Perdido e agora Perdido e agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Foi amor a primeira vista Que aconteceu E não vivo sem você O teu compasso Coisa do destino Pura magia É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor? Os céus e estrelas não já desencou Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas no mesmo querer Tinha que acontecer É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor? Os céus e estrelas não já desencou Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas no mesmo querer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Eu poderia ser Tinha te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta 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 Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta Volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último pedido Amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Voltar Comigo Volta Volta Vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Veja Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti, oh meu bem Por que mais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Oh meu bem, por que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder te imaginei Então sozinho eu ficarei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor que eu fiz A minha dor eu te dei És o meu amor A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder te imaginei Então sozinho eu ficarei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Eu sei que o tempo todo Eu sei que o tempo todo Eu sei que o tempo todo Ouve e vem Dessa vez quem vai sair sou eu Vossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto que ele é minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar Muito nada tem esse sorriso Será que a gente vai se ver de novo A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa, um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo Eu não te ligo e se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer, então continua Metade dessa dor é minha A outra parcela é sua Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes tentei apagar E do nada tem um sorriso dor Será que a gente vai se ver de novo A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa, um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo Eu não te ligo e se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer, então continua Metade dessa dor é minha A outra parcela é sua Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Não conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Sei que tá chorando Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta a metade tá pagando Suas mensagens no meu celular E o coração tá reclamando E o coração tá reclamando E o coração tá reclamando